Como vocês acabaram de acompanhar, eu cortei a altura da caixa. Depois do compartimento do grave parcialmente montado, agora é bem simples, né? A gente já vai cortar a frentinha aqui do aparelho. Fala, turma do barulho! Hoje iniciaremos mais um vídeo bem bacana pra vocês. Como vocês virem na introdução, a gente vai estar construindo uma caixa Bob 4 vias com reforço personalizado, lateral de acrílico. Vai ser um vídeo bem bacana. E se vocês gostarem, quiser compartilhar, se inscrever no nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho, porque vai ser um vídeo bem detalhado do início até o som tocando. Então vocês vão ver como constrói detalhadinho. E depois vocês vão ver a parte da pintura, montagem de painel de modo, muitas dicas aí na parte da instalação. Vai ser uma série, eu acho que de uns dois, três vídeos. Então acompanha que vai ser legal. A primeira parte tá muito rica em conteúdo, beleza? Acompanha o vídeo, vai ser show de bola! Como vocês acabaram de acompanhar, eu cortei um pedaço de MDF, que ele tem 92 de altura, que vai ser a altura da nossa caixa. Porém, agora a gente precisa fazer duas colunas de 92 de altura por 55,5 de profundidade. Você fala, Diogo, por que você achou essa medida? Galera, aqui eu tenho um projeto do alto-falante, de grave, né? Como eu tenho um projeto grave, eu sei a profundidade que ele tem que ter a câmera dele. Eu preciso ter o painel de módulo que vai atrás, e eu preciso embutir 1,5 que o cliente vai colocar LED na frente da caixa. Então eu preciso somar todas essas madeiras, mas na hora de fazer o compartimento, eu não posso alterar o que tá aqui, tá bom? Então a caixa vai ter 55,5 de profundidade por 92 de altura, beleza? Eu vou cortar duas peças aqui, e depois a gente vai começar a repicar as divisórias, beleza? Não, somos só discóricas não, as estabilidade por 92 de lumaduco. Então a graça vai chegar agora? Eu preciso ter doaki, mas totalmente importante mais podemos perder o nosso bem. É isso que precisamos fazer com o menino. Como vocês viram, já deu uma adiantada, já cortei algumas peças. Agora eu vou explicar para vocês porque tem muitas medidas diferentes, beleza? Aí para vocês começarem a entender. Além de eu deixar o projeto para vocês depois do compartimento do grave, eu também vou deixar todas as medidas da Bob, beleza galera? Então é o seguinte, cortei duas laterais de 55,5 de profundidade por 92 de altura. Perfeito, as duas colunas, show de bola. Aí a gente cortou também mais duas madeiras, a base inferior e a base superior. Você fala de ocorre a base, a parte de baixo da caixa e a parte de cima. Ficou com 55 também de profundidade, óbvio né? 55,5 por 44 de largura. Por quê? A parte interna da nossa caixa vai ter 44 de largura. Então todas essas madeiras que eu cortei, essas menores aqui, todas tem 44. Eu só fui repicando a profundidade que eu queria, beleza? Então, ok. Aí eu cortei uma divisória de 45,5 por 44. Essa divisória é a parte que vai no meio do compartimento do grave, tá? Então é onde a gente vai determinar o volume interno da caixa, beleza? Aí como eu já estava cortando 44 de largura, já cortei a frente do grave. O frente do nosso grave ali vai ter 44 por 44, perfeito. E eu já cortei o fundo do grave, o fundo do grave tem 50,5 por 44 de largura também, beleza? Então a gente cortou 5, 7 peças já. Já dá pra gente dar uma adiantada legal na caixa. Então acompanha a montagem. Esse vídeo eu vou passar detalhado igual antigamente eu passava pra vocês, beleza? Então vamos começar a construção aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Depois do compartimento do grave parcialmente montado, a gente não vai terminar a montagem aqui. Por quê? Porque a gente precisa fixar algumas madeiras aqui, beleza? Essa madeira é a frente do médio grave de 8 polegadas e geralmente eu já deixo cortada, tá? Ela tem 22 por 22, uma madeira exata, quadradinha, beleza? Então, como essa já estava cortada, por isso vocês não vão ver eu cortando, eu tenho até mais delas cortadas. Agora o que eu vou fazer? Vou cortar a divisória aqui do driver do tweeter para o médio e aqui a abertura do aparelhinho, beleza? Então a madeira aqui vai ficar com 32 de altura por 25,5 de profundidade. Com a madeira da divisória do médio que eu cortei, agora a gente vai colocar a madeira de cima. Você fala, Diô, por que você não colocou antes? Porque essa caixa vai ter uma bordinha em cima, entendeu? Então por isso que a gente não colocou antes a madeira de cima. Aí a gente vai usar isso... Aí a gente vai utilizar essa como referência para poder prender outra madeira, entendeu? Segunda etapa concluída, colocamos a madeira. Agora a gente vai colocar a divisória. A gente vai usar isso daqui como referência de apoio para poder prender essa madeira aqui no esquadro, entendeu? Então eu não preciso ficar medindo com a treina perdendo tempo. Como vocês viram, eu já prendi a parte de cima, porque depois não dá para prender com o parafuso, nada aqui por cima, entendeu? Então a gente já prendeu aqui e depois a gente vai vir com a madeirinha aqui da frentinha do aparelho. Poderia colocar agora também, não teria problema nenhum, mas aqui dá para colocar depois. O próximo passo a gente vai fixar aqui, beleza? Então é bem simples, entra bem justinho, bem certinho. Não tem segredo nenhum. Agora é bem simples, né? A gente já vai cortar a frentinha aqui do aparelho. Você vai medir a largura aqui e a altura. A largura, vocês sabem que aqui é tudo 22, essa parte aqui. Então a gente vai medir a altura. Aqui, nesse caso meu aqui, ficou com 7,5. A outra coisa, galera, que eu tive que alterar aqui no projeto, mas é uma coisinha bem pequena, tá? Aqui eu tinha falado para vocês que ficou com 32, essa madeira aqui. Mas eu tive que dar uma reduzidinha para 31 centímetros. Eu já até corrigi aqui, ó. Depois eu vou deixar para vocês. Vou dar uma dica e uma sugestão para vocês, tá? Quando eu quero precisão no corte, quero um corte perfeito, sem ter erro de milímetro, eu corto nessa mesa aqui. Não sei se vocês já perceberam. Essa mesa aqui é uma DeWalt 745. A precisão dessa máquina aqui é surreal, galera. Tanto em 45 graus, se você pegar aqui e puxar aqui, ó, em 45 graus, a precisão é absurda e o corte nem se fala. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Ó, eu peguei o paquímetro aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Dá um ligo. 75 milímetro ponto 56, tá vendo? Vou encaixar aqui a outra, ó. Ó, o outro lado. 75 ponto 56, ó. Não vai para lá, ó. Tá vendo, ó. Ó. É muito, muito, muito preciso essa máquina de corte. Às vezes o pessoal pergunta, Jun, qual a melhor máquina para eu começar a fabricar minhas caixas? Galera, eu estou sugerindo uma coisa para vocês que eu sei que é top, tá? O modelo dela é DeW 745.B2. É uma máquina muito top. Ela faz tudo o que você imaginar, galera. A área de corte dela é bem grande. Ela corta aqui até 520 milímetros, mas se você quiser cortar maior, isso daqui é encaixado, ó. É simples de tirar, entendeu? Então você pode estar tirando a régua, usar um extensor e cortar até a chapa grande, beleza? Mas eu optei por deixar ela para cortar madeiras pequenas. Aqui, como vocês podem ver, já cortei o buraco do aparelho. O buraco do aparelho é bem simples de cortar. Você tem que ter uma gaveta, né, para facilitar o corte. Aí, geralmente, eu uso a fita crepe ou esquadro para fazer o risco e o corte. Então eu coloco a gaveta aqui, uso o esquadro, fica simples ou a fita crepe. Nesse caso aqui, a bordinha ficou bem pequenininha, tá bom, galera? Tem que tomar cuidado na hora de cortar, beleza? Agora a gente está na outra etapa. Qual é essa etapa que a gente está? A gente vai fazer corneta e twitter embutido, né? É uma caixa simples, mas porém bem construída, né? Então, assim, a gente precisa de duas madeiras. Então, como vocês viram, eu cortei lá na furadeira, na Serra Copa. Como o buraco do twitter do cone 1125 é o mesmo, 110mm, 110mm, perfeito. Como o nosso espaço não é muito grande que a gente tem, então eu deixei bem grudadinho aqui. A gente vai fazer um design assim e vai ficar bem show de bola. Outra coisa que eu sempre falo, nossos produtos, cone de Olson e vários outros produtos, eu vou deixar o nosso site fixado no primeiro comentário. O preço está top e também nós temos ele no Mercado Livre. Só que no nosso site a gente tem um desconto, tá bom? E outra coisa, o nosso site é conveniado ao Mercado Livre. Se você tem um cadastro no Mercado Livre, você pode comprar no nosso site com o mesmo cadastro, só que vocês vão pagar mais barato, beleza? Então está fixado no primeiro comentário. Essa madeira nem precisava estar aqui de trás, é que já estava pinada aqui junto. Aí eu deixei. Agora eu vou ter que separar elas para poder fazer o corte de cima do Twitter, vocês vão acompanhar, do Twitter e do cone, tá? Então eu vou tirar o parafuso aqui que eu coloquei só dois, para poder riscar aí como vocês podem ver. Risquei com caneta para ficar bem justinho. Basicamente, como vocês podem ver, o corte vai ficar assim. Risquei com caneta para ficar bem justinho. Agora que essa etapa aqui está concluída, o aparelho, a parte do drive do Twitter e a parte interna do médio. A parte frontal aqui eu posso colocar depois, eu não vou colocar agora porque a gente vai fazer a frente aqui do grave. Se eu colocar essa madeira aqui, vai interferir um pouco na hora da montagem, entendeu? E como essas madeiras é presa por último, então não tem problema a gente deixando para depois, tá bom? Então eu vou partir aqui para a parte de dentro do grave aqui, que é bem simples. A frente já está cortada, como vocês sabem, já deixei cortada anteriormente, né? Agora a gente só precisa fazer os cortes dos reforços e do duto, né? Então aqui eu vou ver aqui, esse comprimento aqui tem 23 centímetros de profundidade, 22.99 aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, é 22.99. Então eu vou cortar primeiro o buraco do grave aqui e a gente vai logo em seguida cortar o duto e mais os reforços. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo. É um vídeo bem longo, como eu falei para vocês, a gente optou por dividir em três partes porque é muito rico em detalhes. A gente explica o máximo de informação possível. A gente vai deixar o projeto para vocês depois. Eu vou deixar todas as madeiras detalhadinhas, curva de resposta da caixa. Então se inscreva no canal para vocês assistirem a segunda parte, que já vai entrar amanhã mesmo, às 19 horas, para vocês não perderem nenhum detalhe e tem um sininho ativo. Para se inscrever é bem simples, é só clicar no botão vermelho, beleza? E o nosso produto, nosso treinamento, está tudo fixado no primeiro comentário. Dá uma verificada lá, qualquer coisa você pode estar tirando suas dúvidas, beleza galera? Então não deixa de escrever para vocês acompanhar a segunda parte. A gente vai fazer um reforço personalizado, lateral de acrílico, que você vai conseguir ver o outro flante por dentro. Então vai ser show de bola a segunda parte, beleza galera? Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho